Olha aonde aqui? O que que você fez com ela? Como é que foi? Pode contar, Henrique. Doutor, é difícil. Fala aí, Ritmai. A gente tá desde ontem, cumpriu, você tá ileso. Colaborou, então chegou o seu momento. Ela tá ali naquele... Como é que foi a abordagem? O que que você fez com ela, irmão? Antes de você pôr ela ali, o que que você fez com ela? Falei pra ela, porque tava devendo a mãe dela. Devendo o que, irmão? Ela na distribuidora. Você estuprou ela? Não, dá o pau. Estuprou, não estupei, não. Só matou. Matou como? O que que você usou pra matar ela? Não veio nada. Veio só o braço. Estrangulada? Não sai o sanguíngora nenhuma? Você pôs ela dentro da KK, seu? Não. Como é que você abordou ela? Qual carro que foi? Foi o Celta. Pois é, você pôs dentro do Celta? Ela que entrou, porque ela quis. Eu não forcii ela nada. O que que você falou pra ela? Eu acabei de falar, porque eu falei pra ela que eu tava devendo os pais dela e ia passar um dinheiro pra ela. Aí ela entrou? Aí ela me levou na casa dela. Aí trouxe você pra cá? Ela, você trouxe ela pra cá? Sim. E aí? E aí aconteceu o que aconteceu aí, doutor. O que que você fez com a menina, Redmar, aqui dentro? Como é que foi? Ela vai descobrir. Olha a palavra. Eu matei ela, me colocaram. Por que que você fez isso, Redmar? Eu não sei. Tava transtornando, doutora. Tava virado? Fez uso de cocaína? Eu acho que no carro lá, vocês acharam várias embalagens de cocaína lá. No portão, bem assim, alguma coisa assim. Pessoal, vamos fazer uma...